Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o Conselhão, terminou agora há pouco aqui em Brasília. Então nós vamos ao vivo conversar com o repórter Warby Calil, que acompanhou esta etapa das reuniões. Não é, Calil? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Justamente, Roberto, estou aqui na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em Brasília, onde encerrou agora há pouco a primeira reunião do Conselho, este primeiro encontro de trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles discutiram cinco temas aqui importantíssimos para a sociedade, que é a educação básica, agronegócios, produtividade, desenvolvimento de ambientes de negócio e desburocratização. E para falar um pouquinho sobre este primeiro encontro, este primeiro trabalho, eu estou aqui com a Patrícia Aldi, ela que é secretária do Conselho de Desenvolvimento. Patrícia, primeiramente, boa tarde. Qual a avaliação que você faz deste primeiro encontro de trabalho? Bem, boa tarde. Inicialmente, ficamos bastante surpresos com a adesão maciça dos conselheiros para esses dois dias de reunião. Na reunião do dia 21 de novembro, esses cinco temas foram escolhidos. A partir do entendimento de que essas seriam as prioridades sobre as quais os conselheiros gostariam de aprofundar as discussões e apresentar recomendações ao presidente da república na próxima reunião plenária, que acontece dia 7 de março. Nós tivemos, então, essa primeira rodada de reuniões, ontem e hoje, que acabaram de se encerrar. E discussões bastante profundas, com a participação durante o dia inteiro, o interesse, a boa vontade dos conselheiros em permanecer e dedicar toda a sua trajetória, o seu conhecimento, a sua experiência, para uma discussão aprofundada das prioridades que podem fazer diferença ao desenvolvimento econômico e social do país. E saímos nessa primeira rodada de discussão com 25 recomendações que serão levadas ao presidente da república. Não nesse primeiro momento, porque a ideia é fazer uma segunda rodada de reuniões com o governo para que se possa discutir de todas essas recomendações quais seriam as de implementação imediata, quais seriam as de maior execuabilidade, para que nós pudéssemos estar garantindo que essa contribuição qualificada dos conselheiros possam realmente influenciar, transformar ou representar políticas públicas efetivas para o desenvolvimento do país. Essa também é uma preocupação, é uma preocupação antiga do conselho, de que todo esse capital humano e todo esse conhecimento possa realmente representar e influenciar na formulação de políticas públicas. Nós ficamos bastante felizes e impressionados com a qualidade das recomendações que foram extraídas nesses dois dias de discussão. Agora nós temos sim um trabalho de qualificar melhor essas recomendações, detalhar, levar aos atores e aos ministérios que fazem parte do governo federal para garantir que essas recomendações possam ser implementadas. A ideia é que na segunda rodada de reuniões, que vão acontecer dia 14 e dia 15, essas 25 recomendações sejam transformadas em 15, que serão apresentadas pelo corpo de conselheiros ao presidente da República. Ok. Roberto, continue aí. Está certo, Calil. Muito obrigado pelas informações que você trouxe a respeito desta etapa de reuniões do Conselhão. E pela segunda vez consecutiva, a produção industrial do Brasil registrou índices positivos. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Roberto. Boa tarde a todos. O crescimento em dezembro ficou em 2,3%. Segundo a pesquisa industrial mensal, 16 dos 23 itens pesquisados, 16 dos 24 ramos pesquisados registraram aumento em 2016, em dezembro de 2016. O destaque ficou por conta da produção de veículos, automotores, reboques e carrocerias, que teve alta de 10,8%. O resultado para esse segmento foi o maior desde junho de 2016. Também registraram crescimento equipamentos de informática, produtos eletrônicos, material plástico e calçados. Embora o resultado de dezembro tenha um resultado positivo, em 2016 a indústria teve queda de 6,6% em comparação com o ano anterior. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. E um novo programa para quem tem débitos com a Receita Federal começou a valer hoje. A adesão ao programa vai até o dia 31 de maio. O programa permite que pessoas físicas, empresas e órgãos públicos que têm dívidas tributárias e previdenciárias possam parcelar os valores. A adesão deve ser feita por meio do site da Receita Federal. E a renegociação vale para dívidas adquiridas até 30 de novembro de 2016. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, espera que a medida traga um reforço na arrecadação de no mínimo 10 bilhões de reais e também facilite a vida do contribuinte. Estamos trazendo ao contribuinte, e esse é o papel da administração tributária, sempre facilitar a vida do contribuinte, para ele poder justamente aderir ao programa de regularização tributária estabelecido na medida provisória. A partir deste ano, dependentes com 12 anos ou mais terão de ter o cadastro de pessoa física, ou CPF, para abatimento no imposto de renda. Segundo a Receita Federal, a ideia é que, em alguns anos, todos os brasileiros estejam com o nome no cadastro. Hoje, o CPF foi incorporado dentro de vários processos de cidadania, por exemplo, de cidadania, então nós simplificamos e colocamos o CPF na cerdão de nascimento. Nós estamos reduzindo esse ano a 12, os brasileirinhos já estão nascendo com o CPF, vai chegar um período que todos os cidadãos já terão o CPF. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.